Meu nome é Romilda Gonçalves, moro aqui em Paraíba do Sul, eu sou aposentada, eu tenho artrose no joelho e então comeu o osso né, aí meu joelho ficou torto, inclusive até que você pode ver meu joelho, como que era todo tortinho, todo torto para dentro e o pé para fora, parecia pé de pato e sem contar a dor né, que doía muito, eu quase não saía de casa, quando saía tinha que sair com a muleta, eu desequilibrava, eu caí, já caí várias vezes na rua, para subir aqui na minha casa é uma ladeira muito alta, então eu subia, eu tinha que parar quatro vezes, ficar uns cinco minutos descansando, para depois continuar, até que eu chegava aqui em cima, demorava muito, aí abriu aqui em Paraíba do Sul o HTO, praticamente do lado da minha casa né, eu levei 15 dias entre a chamada, a consulta e a internação, o tratamento, o hospital em si, tudo é uma maravilha, você nem parece estar dentro de Paraíba do Sul, parece coisa assim do outro mundo, as enfermeiras, todo mundo trabalha lá dentro, um amor, até a cozinheira foi no quarto para saber se eu queria alguma coisa diferente, a psicóloga, a nutricionista, todo mundo fica lá tipo aparicando, sabe, muito bem tratado, trata a gente com muito carinho, muito mesmo, graças ao Sérgio Cabral né, que ajudou a fazer aqui para a gente, o hospital Dona Lidu, mudou minha vida, graças a Deus agora estou podendo andar, sem amuleta, sem amuleta, e estou me sentindo muito bem, graças a Deus. e eu gostei